salve nação xbox aqui o cujo mais uma vez e bem vindo tudo o xbox lançamento nosso vídeo semanal onde trazemos aí os jogos que estão chegando durante a semana para o xbox e essa semana vai chegar do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto e para a gente começar no dia 1º de agosto temos shadow tactics é um jogo de táticas onde mistura furtividade e táticas em tempo real o jogo se passa no japão onde terá que fazer vários assassinatos e espionagens durante esse jogo e trazer a paz ao japão novamente esse jogo chega dia 1º de agosto e ainda no dia 1º de agosto temos the one dark é um jogo já conhecido aí para os xbox preview já está disponível há muito tempo para os previews agora chega oficialmente a versão final um jogo de exploração sobrevivência no gelo com um mundo selvagens onde você deve sobreviver até o final deste jogo chegando então dia 1º de agosto e ainda no dia primeiro de agosto temos slime rancher é um jogo bem caótico de exploração onde você está numa fronteira bem vastas e alienígena isso você está num planeta onde você tem que fazer uma fazenda espacial é ganhar dinheiro com isso nesse jogo então o jogo chega aí também dia 1º de agosto e no dia 2 de agosto temos tocoma é um jogo que se passa em 2088 numa estação espacial é cheio de altas tecnologias onde você tem que explorar e saber o que aconteceu e o como viveu os tripulantes dessa espacionave o jogo é cheio de rap de histórias bem cabulosas que no final se completam esse jogo chega dia 2 de agosto e ainda no dia 2 de agosto temos the metrius um jogo de aventura bem peculiar aí com muito humor onde você vive num antiquário em paris que foi roubado à noite em sua casa e você se vê forçado a realizar uma investigação com a ajuda da sua vizinha sandra e acaba se envolvendo em uns assuntos muitos misteriosos no jogo esse jogo chega dia 2 de agosto e no dia 4 de agosto temos mister shift é um jogo onde você é está controle de um personagem o shift por cima você olha a câmera por cima como se estivesse olhando de cima dele você tem que passar fases e fases com seus poderes e tentando chegar até o final de cada uma delas esse jogo chega 4 de agosto e ainda no dia 4 de agosto temos race arcade é um jogo de corrida bem parecido com a das antigas cheio de trilhas sonoras onde você vê os carrinhos por cima e lembra muitas nostalgias dos anos 80 então chega dia 4 de agosto e ainda no dia 4 de agosto temos the way é um jogo de aventura inspirado aí nos clássicos onde você tem que se aventurar em vários planetas e descobrir os segredos de cada um desse jogo chega dia 4 de agosto o sir the soul simulator chega dia 4 de agosto você lembra daquele joguinho bobo para pc que separou amantes destruiu famílias amigos e fez muitos inimigos bom se você não conhece está aí a encarnação desse jogo para os consoles agora é um jogo onde terá muitos insultos à sua disposição durante o jogo chegando aí no dia 4 de agosto e é isso aí esses foram os jogos da semana espero que tenham gostado se gostou desse dê no like e compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aí também escreve o nosso canal de conquista que eu curto naquele forte abraço tchau fui